Quando eu fiz o vídeo sobre o estilo das Gêmeas Olsen, muita gente sugeriu pra eu fazer um sobre a Sarah Jessica Parker. Ou a Carrie, como você preferir chamar. O que fez a Sarah Jessica ser um ícone de estilo é que ela sempre conseguiu colocar uma pitadinha de ousadia em cada look que ela monta. Então, por exemplo, se ela vai a uma festa, ela usa um vestido vermelho, um vestido amarelo, colorido. Tipo esse que eu escolhi. E com um shape bem feminino, bem romântico, pra mostrar que ela é uma mulherzinha. Ela sempre foi uma mulherzinha. Mas pra completar, um sapato também colorido, também cor forte, pra chamar atenção mesmo naquela noite. Na hora de misturar estampas é a mesma coisa. Não é listrinha, com xadrezinho, com ploazinho. É folha, é flor, é cor, é tudo grande, é tudo chamativo. O propósito é sempre ser uma fashionista e fazer todos os pescoços virarem pra ela. Na hora de usar sobreposições. Ela não vai colocar um paletom em cima de uma camisa. A sobreposição dela é mais incomum. É uma saia, com um casaco por cima, tudo esvoaçante. Mas o que eu mais adoro mesmo é o cabelo. Numa época, quando todo mundo usava cabelo lisão, ela assumiu cabelos cachados. Às vezes bem crespinhos, às vezes com ondas. Que nem eu tentei fazer no meu, com o Babyliss. Tem mais alguém que você quer que eu fale a respeito? Alguma pessoa que você é fã e quer também imitar o estilo? Então me conta por aqui que a gente faz outro vídeo desses. E não esquece de se inscrever no canal. Muita coisa legal vem por aí. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri